O local vai acolher durante o dia pessoas acima de 60 anos enquanto os parentes ou responsáveis estejam em horário de trabalho O Centro Dia do Idoso será um ambiente para pessoas em estado de vulnerabilidade social e que necessitem de reabilitação As pessoas da cidade de Anápolis poderão procurar a Secretaria da Integração Social fazer os seus cadastros e aqueles que tiverem um idoso em casa e que quiserem ir trabalhar, eles vão poder deixar aqui no Centro Dia do Idoso Vilma Rodrigues essas pessoas 8 horas da manhã, buscar 6 horas da tarde de tal forma que os jovens poderão trabalhar e a Prefeitura estará cuidando dos idosos, mantendo o vínculo Esse tipo de ambiente está previsto na Política Nacional do Idoso e no Estatuto do Idoso como uma modalidade de atendimento não caracterizado como asilo Aqui, o idoso que é dependente ou que possua algum tipo de deficiência vai receber assistência médica e também atendimento multiprofissional Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá